Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar aqui de 10 coisinhas que foram removidas no Resident Evil 4 Remake. Mas eu preciso deixar aqui, né, claro, que este vídeo aqui não é pra falar mal do jogo, e sim um propósito informativo. Até porque eu vou fazer das coisas que foram adicionadas, porque o jogo meio que contrabalanceou ali, né. Ele tirou algumas coisas, mas adicionou outras. Entretanto, tem uma coisinha ou outra ali que eu gostaria de que viesse nesse remake e não apareceu. E eu vou colocar mais ou menos na ordem aqui, então conforme vai indo mais pro final do jogo, né, você pode querer parar ou não, caso você queira alguma surpresa do remake e tal. Mas enfim, não é nada muito demais também não. Antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve aí no canal, e vamos falar lá desses cortesitos de Resident. A primeira coisa que se acabou aqui neste jogo, que você não vai encontrar, e se você tá jogando você já deve ter percebido. As lindas das granaditas incendiárias. Elas eram úteis em alguns tipos de inimigos, né, até no Mendes ali, por exemplo. Mas, por algum motivo, eles foram removidos do jogo. Não tem granadinha incendiária mais. Você tem ainda as granadas de flecha, a granada padrão, mas a incendiária foi de arrasta pra cima. Por quê? Por que o preconceito zito com as granadinhas incendiárias? Eu não faço a mínima ideia, mas tiraram do negócio. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que Separate Ways não está nos conteúdos do Resident Evil 4 Remake. Eu achei que seria algo que iria se alternar junto com a história principal, ou viria, né, como é no caso do original, depois que você zerar o jogo, né. Pra quem não sabe, o Separate Ways é uma gameplay que tu joga com a Ada e que se passa em paralelo com a história do Leon. E até explica algumas coisas que acontecem em paralelo no jogo, como, por exemplo, o sino da igreja, quem toca é a Ada. Então, é uma campanha bem legal, mas ela foi removida do jogo final. Sim, eu sei que essa versão, ela veio com o lançamento da versão de Playstation 2 Resident Evil, ela é meio como se fosse uma DLC, mas a gente está falando de um remake. Geralmente, os remakes, eles lançam todos os conteúdos, eles não relançam um remake de DLC também. E eu não sei se é isso que a Capcom vai fazer e se vai cobrar por isso. Se for, acho meio troll, mas a gente não tem, de fato, a Separate Ways aí no jogo. Antes ali de a gente lutar com o Mendez, de fato, a gente passava por um bondinho, né, de descer num bondinho com a Ashley, onde tinha uns inimigos ali, e agora não acontece isso mais. Eu vou fazer um vídeo depois de coisas que adicionaram, e tem um momento pra contrabalancear esse bondinho. Mas o fato é que o bondinho foi removido aí da versão final do game, não tem mais. Outra coisa que eu senti muita falta aqui, cara, isso poderia ter vindo no jogo também, essa é uma adição bacana, era que numa parte do Resident Evil 4, você podia escolher entre o caminho da esquerda ou da direita. Indo pelo caminho, agora eu não lembro se é da direita ou da esquerda, enfim, indo por um dos caminhos, você enfrentava um El Gigante. Indo por outro caminho, você enfrentava ali, né, as duas irmãs da Motosserra. Agora você só tem as duas da Motosserra, e você não tem mais o El Gigante no caminho. Você não tem mais essa escolha, na verdade, de ir pra direita ou pra esquerda, você só vai no caminho, e você já vai enfrentar automaticamente essas duas irmãs. Então essa escolha foi também retirada de dentro do game. Indo pro castelo agora, nós tínhamos uma sala, né, que era aquela sala que tinha as cabeças de dragão, que ficavam cuspindo fogo, parecia aquelas fases do Mario, né, você tinha que passar por ali, tinha as grades que você tinha que pular, eliminar os inimigos que ficavam ali na cabeça de dragão, né, você se separava até da Estrela nessa parte, pra você fazer isso, né, e aí você ia até o final ali, naquela partinha eliminando os inimigos ali, né, da torreta com os dragões. E essa parte foi simplesmente, totalmente removida de dentro do castelo. O que, né, não faz muito sentido, uma área cheia de lava e com dragões, numa sala fechada, se a gente for parar pra anotar. Mas, era uma areazinha legalzinha, e sim, foi retirada de dentro do game. Outra parada que era bacaninha, era a cena em que a Ashley controlava uma retroescavadeira. E a gente ia atrás dessa retroescavadeira, né, enquanto ia vindo diversos inimigos. E a gente ia parar ali, pra poder ativar o botão, e depois ela continuava com a retroescavadeira. Não existe mais, também, esta parte dentro do jogo. Ela meio que foi substituída por outro, que a gente vai falar nos vídeos de adições, tá? Mas, essa parte que era uma perseguição e tal, todo esse contexto de perseguição, usando a retroescavadeira, simplesmente, também, ela não existe mais dentro de Resident Evil 4 Remake. Esse aqui foi o que me pegou mais, né, esse aqui eu fiquei um pouco triste. Que era aquela clássica cena dos lasers, que o Leon ia fazendo os malabarismos, as piruetas do game, logo depois do primeiro encontro com o Wesker. Que, entendeu, entendeu. E, né, você ia pra aquela sala ali, e vinha diversos lasers, e você tinha que fazer os quick time events. Ah, eles tiraram os quick time events do jogo, né, por isso que não tem os laserzinhos. Na verdade, dava pra fazer, dava. Porque, tipo, o jogo não tem quick time events, mas tem um botão de bola que você esquiva, né. Então, assim, era um servicezinho legal, vai. Ia ser bacana ver isso na versão remake, é uma cena um tanto clássica e icônica. E, infelizmente, eles tiraram isso, cara. E eu fiquei bem triste ali, quando eu senti, falei, pô, cara, não teve o negócio do laser, né. E eu fiquei meio assim, poxa, queria. Eu queria ter visto o Leon fazer piruetas em 4K agora, por que não? Outra coisa removida foi a estátua completa ali do Salazar, e que a gente tinha as duas mãos do Salazar, né. Que a gente ia meio que fazendo um mini puzzle ali, levantando as mãos, indo acessando aquelas áreas ali. E depois, né, você corria da estátua do Salazar se mexendo, que era muito bizarrona, né. E você se esquivava dela. Isso daí também foi tirado do jogo final. A estátua não foi retirada por completo, tá. Ela foi movida por uma partinha lá. Mas não, tipo, não tem nada a ver com essa cena das mãos, ou com a estátua te perseguindo e tal. Essa área toda aí, dessa perseguição, inclusive, foi retirada do game, foi removida. Outra coisa que foi removida foi o segundo verdugo. Lá na cena de que o Salazar se transforma, né, no boss mesmo, ele pega o outro verdugo e se transforma junto com ele. No remake, o segundo verdugo não está ali. Está apenas o Salazar. A gente não encontra ele no jogo. O que leva mais aí a teoria de que ele vai estar no Separate Ways, né, na DLC, ou não sei, no conteúdo aí da Ada, que vai ser lançado, talvez, posteriormente. Tá, então ele foi removido da Secret City e ele não aparece em outro momento do game. E, por último, nós temos a remoção do jogo, que é a mais ali, eu acho, forte pra mim. A que mais ali realmente impactou um pouco, que é a remoção do boss, o 3. Que a gente encontra, né, enfrenta ele derrubando ali vários pedaços de containers enquanto a gente tem que fugir dele. E depois a gente tem propriamente uma boss fight. Tem gente que gosta muito dessa boss fight, tem gente que gostou que foi removido porque não gostava dessa boss fight. Eu achava essa boss fight daorinha, né, ela dava bastante medo até, né, porque você tinha que só fugir, basicamente, só depois que você ia enfrentá-lo. E ele foi totalmente tirada do jogo mesmo, assim, nada, nada, nada do 3 no game, tá? Teve ali teorias de pessoas falando, ah, se procurar é um chefe opcional. Não, não está, realmente não está dentro do game, tá? E aí reforça novamente aquela teoria de que ele vai aparecer ali na Separate Ways, né, se vier a ser lançada depois. Mas foi o chefe cortado do jogo, né, e que fez um pouquinho de falta. Mas é o que eu falei aqui, eles contrabalanceiam. Tem um outro chefe no jogo que foi pra contrabalancear o 3, por exemplo, tá? Mas, basicamente, essas daí foram as 10 remoções do Resident Evil 4 Remake. Tem mais alguns detalhes ou outros que foram removidos. Se forem ali interessantes o suficiente, eu vou fazer aí outra parte se precisar e tal. Beleza? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau!